Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Francisco Henrique aqui da Seven Concursos. Continuando nossa questão de número 2 sobre a lei de improbidade administrativa. Questões da Fundatec 2022 e 2023. Questões super atuais. Questão de número 2. Vamos ver o que a questão pediu. Eu coloquei aqui em cima, pessoal, a alternativa D e E para facilitar o nosso estudo. Vamos ver o que a questão de número 2 da nossa apostila, para quem já tem ela impressa ou em PDF, a questão de número 2. Vamos ver o que a questão pediu. Vamos estudar por questões. Questão 2023, Fundatec. A ação para aplicação das sanções previstas na Lei Federal 8.429 de 92, famosa Lei de Improbidade Administrativa, prescreve em, olha só, prescreve em uma lacuna tantos anos a respeito da ação para aplicação das sanções. Prescreve em quantos anos contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, do dia em que cessou a permanência. Observadas as interrupções no referido prazo de prescrição previstas na referida lei. A alternativa pede. Assinale a alternativa que preenche corretamente, a lacuna do trecho acima. Como eu falei anteriormente, pessoal, a Fundatec, ela adora cobrar esse tipo de questão, praticamente lei seca, pessoal. Leiam bastante a lei seca. Ela quer saber sobre o prazo aqui de prescrição, olha só. Em quantos anos? Qual é esse prazo? A, oito anos. B, sete anos. C, seis anos. D, cinco anos. E, três anos. Se você não sabe responder essa questão, você pode procurar aí na sua lei. É uma lei pequena, né? Tem poucos artigos. Porém, vamos direto ali pro artigo vinte e três, pessoal. Como eu já sei que a resposta é lá no artigo vinte e três, já vamos direto ao ponto. Vamos ver o que diz esse artigo. Olha só, pessoal. Artigo vinte e três, que fala justamente de quem? Da prescrição, ali no capítulo sete. Artigo vinte e três, tem essa questão, pessoal. Só que esse artigo aqui, eu vi, ele cai poucas vezes. Igual, como a gente tem uma questão aqui, a gente vai estudar ele e gravar aqui essa informação. Olha o que diz o artigo. A ação para aplicação das sanções previstas nesta lei prescreve. Prescreve em oito anos, contados a partir da ocorrência do fato ou, no caso de infrações permanentes, no dia em que cessou a permanência. O que vocês precisam gravar aqui, pessoal? Dessa parte, prescreve em oito anos. Gravou isso aqui, é o que a gente precisa para responder a nossa questão. Mais uma vez, pessoal, a banca cobrou o que? A lei seca. Por isso que eu continuo a dizer, leiam a lei seca. Muitas vezes é chato, porém, é necessário para vocês garantirem aí o máximo de assertividade. Nossa alternativa, pessoal. Alternativa A, que diz oito anos. A B dizia sete anos. A C, seis anos. A D, cinco anos. E a letra E, três anos. Olhem só, pessoal. Questão bem atual da Fundatec cobrou algo que nós podemos dizer bem simples, algo muito simples. Lendo ali a lei seca, vocês conseguiriam responder essa questão. Deixem o seu like nesse vídeo. Se inscrevam no nosso canal. O link dessa apostila, pessoal, está na descrição desse vídeo e também nos comentários. Até a próxima.